Felicidade 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 é tudo o que pedi para mim Mas pôs-te tu que me tirou esse meu sonho Pois fui traído por alguém que me tocou Por tudo isto, por tudo e nada tenho Foi que fizeste promessas que não foste triste Não me disse que por amor até choravas Mas ao final não era eu quem te querias E só mentiras e com outros meninas Quero ver como é que é Traidora, já não acredito em ti Traidora, por viver o que me pedi Traidora, tu levaste para outro que era meu Traidora, já não te quero ver Traidora, podes ter um outro amor agora Traidora, pois não vai lhe chá de ser Traidora Vá lá, como é que é? Uxala Epa, só vim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau